Estamos de volta com as dicas da nossa Agenda Cultural. O sarau elétrico desta terça-feira comemora o Dia da Mentira. A partir das 21 horas no Ocidente, os escritores começam o evento que tem participação musical dos Irmãos Rocha. O projeto musical Évora apresenta amanhã Carlos Bica. O violonista comemora 40 anos no foie nobre do Teatro São Pedro a partir do meio-dia e 30. A senhora é um fotógrafo, não é? Foi Angélica, sabe? Uma desgraça. Que linda. Que linda que ela está. Parece mesmo um anjo do céu. Entre cartaz na sala PF Gastal, a partir de hoje, o filme O Estranho Caso de Angélica. Não acho. A obra portuguesa do cineasta Manuel de Oliveira, que aos 101 anos dirigiu a produção. Está estranha a realidade. A história apresenta o fotógrafo Isaac, que se depara com o falecimento de uma bela jovem em uma viagem de trabalho. Eu sou absoluto do que tentam ouvir falar. Isso é loucura, não é? De forma pioneira, artistas de Porto Alegre montam uma ópera sobre a aliança entre a Alemanha nazista e a corporação IBM. Algo raro nos palcos do Rio Grande do Sul. Uma ópera escrita e montada aqui. Teve óperas de compositores gaúchos, né? Estreadas em Porto Alegre, mas não de compositores porto-alegrenses. Isso sim. Daí a gente teve a ópera do Arojo Viana, em 1902, que foi estreada no Teatro São Pedro. A ópera do Nico, em 2002, se não me engano. E agora temos a Ponte aí, né? Mas o meu objetivo não é... Eu não foco nisso. Eu não foco nessa coisa de ser inovador, com a terceira ópera em 111 anos. Não, isso não me move. O que me move é o desafio da ópera em si. A inspiração veio das investigações do jornalista Edwin Black sobre o papel da empresa IBM na organização dos campos de extermínio nazistas. Ali surgiu o nome do espetáculo, surgiu a forma do espetáculo, surgiram várias ideias para o material básico dele. Depois disso, então, foi coleta de cartas escritas em campos de concentração, escritas em guetos, poemas escritas pelas vítimas do holocausto, pelas próprias vítimas do holocausto. Quer dizer, toda essa história teve voz através das próprias vítimas, e eu busquei resgatar isso, não só no texto, mas no subtexto também. Então, às vezes, o texto de um poema, por exemplo, está presente no movimento de um bailarino, está presente na música, né? Então, maneiras não muito evidentes de se trabalhar com essa história. Isso, para mim, é o mais instigante desse trabalho, é o mais provocante esteticamente. A montagem contou com a direção coreográfica de Silvia Wolf e Sêneca de Alexandre Vargas. Como que é organizar todos esses elementos? Sei que a dança é um elemento forte, o vídeo, a sincronia entre esses elementos. Quantas pessoas estão envolvidas? É um número significativo de pessoas, são 19 atores, são em torno de 14 músicos, os cinco cantores. Não é muito fácil, não, porque a ótica da dança é uma, a lógica dela é outra, do teatro é outra, do compositor é outra questão. Mas teve um processo prazeroso, inclusive, de parar em determinados momentos e dizer a gente está falando sobre a mesma coisa? Sim, não. Então, vamos determinar isso, né? Ele funciona como um vetor pro olho do espectador, pra determinadas coisas. Ele funciona como um narrador no sentido de tradução, de canções em outras línguas. Ele funciona como um elemento de simultaneidade, de uma cena sendo realizada por um ator e aquela imagem lá atrás, que necessariamente não tem nada a ver com o que o ator está fazendo, então fica uma justa posição de intencionalidades. Artistas jovens com produção em desenvolvimento são foco do projeto RS Contemporâneo que chega ao terceiro ano no Santander Cultural. Isabel Ramil tem 24 anos. Sua produção reflete uma erudição construída na vivência familiar, no contato com obras de artistas de diversas áreas, como Bach, Proust e Fellini. Eu acho que tudo, no fundo, é um diálogo com essas figuras que são, pra mim, muito formadoras, formadoras do meu olhar, formadoras da minha maneira de pensar. Sua produção nos últimos cinco anos passou por investigações fotográficas de um imaginário regional em Pelotas e por experiências sensoriais em vídeo. Nesse recorte eu escolhi, deliberei exatamente, uma coisa que falasse desse processo de formação, ou seja, há um certo contraste com as obras que se vê no início, obras que são, digamos assim, eu chamaria um pouco mais rebeldes, um pouco mais críticas, e obras que, ao final da exposição, já nos vídeos, são obras mais sensoriais. E isso pra pontuar que há um processo de crescimento, de formação e de crescimento, de amadurecimento na obra dela, mas de pontuar que isso também possa estar no espectador, no sentido de que o espectador, ele também tem, ao longo de toda a sua vida, um processo de amadurecimento, de desenvolvimento da sensibilidade. Tem coisas que eu vejo sendo recorrentes no meu pensamento, assim, né, e que são alguns elementos, tipo, a coisa regional pra mim é muito forte, entende, eu tenho família no interior, assim, então um pouco isso forma muito o meu imaginário, né, tenho vários trabalhos, assim, que eu fiz pra fora mesmo, em fazenda e coisas assim, e eu gosto, sabe, disso, isso pra mim é uma coisa que sempre, sempre tá me fazendo pensar, assim. O último vídeo lá, que é todo com imagens de viagem e tal, né, tem muita cena daqui, quer dizer, são viagens que eu gravei durante um ano, então tem material de um monte de lugares, assim, mas tu pode notar que o mais recorrente, e talvez seja mesmo o que mais tem no vídeo, é trajeto Pelotas-Rosário, por exemplo, sabe? Assim, embora o vídeo não trate disso, né, seja um vídeo sobre uma memória de viagem, mesmo, minha, que eu construí em cima das variações Goldberg, que era a nossa música familiar de viagem, assim. Esta é a primeira exposição individual de Isabel Ramil. Ela é um dos quatro artistas selecionados no projeto RS Contemporâneo em 2014. Ao lado do curador paulista, Gilberto Rabib, está mostrando o processo de formação do seu vocabulário estético. É um pouco difícil tu trabalhar com artes visuais aqui, é sempre tu tem que estar meio fazendo a roda mover o tempo inteiro, sabe? E às vezes cansa, assim. E sabe, e o reconhecimento, tudo é difícil, né? E aí, quando eu recebi esse convite aqui, pra mim foi muito bom, me deu uma sensação muito boa, assim, de que realmente, ó, a gente está, eu estou há anos fazendo coisas, e alguém está vendo. Aí eu não conhecia o Gilberto, né? Mas aí, logo que a gente se conheceu, já saímos conversando, e o diálogo foi super fluido, assim, foi super legal. Ele lançou, eu acho, um olhar muito legal sobre o meu trabalho, que, enfim, como todos os trabalhos, tu pode pegar por qualquer viés, né? E eu acho que ele teve uma sensibilidade muito grande, assim, pra escolher uma coisa que fosse, que realmente representasse, representasse o que é a minha formação, assim. Eu acompanho um pouco da produção contemporânea do Rio Grande do Sul, já há algum tempo, tive a oportunidade de trabalhar com alguns artistas gaúchos em São Paulo, e perceber que há uma consistência nessa formação dos jovens artistas aqui, né? Fruto das universidades, dos cursos, e também de algumas instituições que estão sempre atentas a isso, tentando, né, nas dificuldades todas que a gente tem na área cultural no Brasil, mas tentando e conquistando algumas coisas, alguns espaços, né? Mas eu acho que o que tem salvado muito tudo isso, todos esses esforços, é a produção contemporânea dos artistas daqui, que tem consistência, que tem uma beleza, que tem uma sensibilidade, né? Então, acho que a cena, no geral, ela é favorável. E encerramos o Estação Cultura com Daniel Drexler. O cantor uruguaio se apresenta hoje, ao lado de Ernesto Fagundes, na inauguração do Museu dos Direitos Humanos do Mercosul. O prédio do Memorial do Rio Grande do Sul pretende abrigar um centro de referência no tema, que inicia com a exposição Deus e sua obra no Sul da América. A data de hoje é uma referência ao dia em que foi implantado o regime militar no Brasil, em 1964. O evento começa às seis e meia da tarde. Tchau e até a próxima edição.